Olá, saudações, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece com Vênus em Sestil com Netuno. Eu sou Carlos Holanda, da escola Carlos Holanda Astrologia. Me acompanhe aqui que você vai entender como é que esse período vai mexer com você e com a coletividade nos próximos dias. O trânsito de Vênus é uma coisa bastante efêmera, então vai ser rapidinho o período em que isso ocorre. Mais ou menos ali de 6 a 9 de abril, podendo essa tendência já se manifestar um pouquinho antes, dia 5, terminar um pouquinho depois, dia 10, ter essa margem de tolerância. Esse período é um ponto folcral de um trânsito que é muito positivo, que é muito agradável para a grande maioria das pessoas, claro, dadas as devidas circunstâncias e contextos, mas em geral isso é uma manifestação bastante agradável, bastante cordial, compassiva, bastante eivada de empatia. É um aspecto sempre, sempre que Vênus e Netuno se tocam de alguma maneira, com bons ou maus aspectos, é sempre algo que desperta sensibilidade musical, sensibilidade humana, sensibilidade espiritual, sensibilidade de várias maneiras. Esse aspecto é particularmente mais forte do que a média comum dos encontros de Vênus com Netuno, porque Vênus está em touro, que é um dos seus signos de domicílio, e Netuno está em peixe, que é o signo de domicílio de Netuno. Esse aspecto, inclusive, está cheio de implicações importantes. Nos dias em que ele decorre, Vênus vai estar passeando ali sobre o termo de Saturno, o termo egípcio de Saturno, e também na face de Saturno ainda, no signo de touro. Logo em seguida, a partir de um pouquinho depois da data exata, do momento exato do sextil, Vênus vai entrar no termo de Marte, o que é um fator bastante dinamizador. Então, o primeiro momento ali, ele é um pouquinho mais parcimonioso, um pouquinho mais prático, voltado para transformar os grandes idealismos de um bom aspecto de Vênus com Netuno, em coisas palpáveis, materiais, úteis, pragmáticas, enquanto que na parte final desse bom trânsito, há uma dinamização maior, onde afloram desejos, paixões, planejamentos para o futuro, iniciativas. Lembrando que durante todo o período, Netuno mesmo vai passar ali pelo termo, pela face de Marte. Isso não é muito comum, um planeta trans-saturnino, fora dos sete clássicos, a gente considerar ali nos termos e faces. As dignidades planetárias são majoritariamente, aliás, muito logicamente, associadas aos sete planetas tradicionais. Então, é só a título de informação que Netuno estaria nos graus que pertencem ao termo e à face de Marte. A gente fica assim de observação, para ver se tem algum efeito real com o trânsito saturnino. Mas, em todo caso, Vênus também vai passar, num termo de Marte. Há um bom aspecto, de qualquer jeito, mesmo com um ou outro intempério, mesmo com algum arrobo passional, que isso pode ocorrer ali, especialmente na fase final do aspecto, mas não necessariamente isso pode causar algum dano, não chega a isso. Ainda que Vênus, especialmente no dia 7 de abril, quando vai estar já 7, 8 de abril, quando vai estar numa conjunção bem precisa, uma conjunção tradicional, com a estrela Algol, aquela mais temida do céu, a gente pode aventar a hipótese de que pessoas famosas ligadas ao mundo da música têm alguns arroubos passionais muito mais intensos do que a média esperada, ou daquilo que é esperável em qualquer outra ocasião. Gente ligada ao campo das artes também pode produzir muito mais Algol, ela tem esse lado mais negativo, mais danoso, mas ela também serve como um impulsionador, como um fator de intensificação de tudo o que se faz. Então, de acordo com o planejamento, com o gerenciamento do que a gente tem, nem sempre é um fato danoso, até porque estamos falando de um aspecto benéfico de Vênus com Netuno. Tudo bem que pessoas com muita suscetibilidade a problemas na garganta e na região do pescoço podem ter algum sintoma durante essa fase, porém, também há uma suscetibilidade maior dentro da coletividade para que essas tendências passionais se manifestem em contingentes inteiros, depositando afetos com muito mais intensidade em algumas coisas, especialmente em ideais, em obras que possam ultrapassar aquilo que é individual em prol do coletivo. Há também aquele outro lado em que os afetos e as conexões, as coligações junto com outras pessoas, não precisam ser afetivas, amores, mas todos os afetos e essas outras coligações tendam a passar o rodo. Não está funcionando, ninguém está ficando feliz, vamos abrir esta relação. O mesmo processo, ainda que tenha essa tendência muito intensificadora da Algoal, pode revelar ali manifestações envolvendo o feminino, envolvendo grupos inteiros de mulheres fazendo reivindicações mais potentes, mais acirradas. Há uma divulgação maior do estado da condição feminina ao longo do mundo todo. Isso pode percorrer os noticiários durante essa fase. Mas convenhamos, Vênus fazendo um sextil com o Netuno, podem ocorrer benefícios que podem se reverter em termos financeiros, podem se transformar em coisas palpáveis, mas imediatamente provém de assuntos idealistas, de coisas que beiram o lado espiritual, elementos artísticos, visuais ou musicais ou literários, mas sobretudo os musicais e os visuais. Literatura é coisa para Mercúrio, embora Vênus tenha toda uma poética em sua constituição simbólica. É aquela hora que a gente tem que privilegiar as ações empáticas, simpáticas, bondosas, que a gente ganha um prestígio mais elevado. Aquele momento em que ceder é quase que a mesma coisa de ganhar um degrau a mais na sua trajetória. Partilhar funciona muito mais, porque a gente está cedendo um pouco a vaga, o lugar, o esforço. É um pequeno auto-sacrifício, como dar o lugar no transporte coletivo para alguém. E claro, estamos falando de Vênus, estamos falando de Vênus em bom aspecto. Momento bom para paquerar, para reafirmar laços, para sonhar, idealizar alguma situação romântica. Isso é sempre muito favorável. Esses dias, se planejar um encontro com alguém para ver se dá certo, de acordo com a posição que esses dois vão ocupar nos seus mapas, pode ser que saia dali uma boa noite de satisfação ou um relacionamento propriamente dito. Outros campos beneficiados são os campos ligados ao mar e à produção de algo que provenha da água. Em alguns lugares, instâncias governamentais acabam promovendo incentivos fiscais e coisas similares que acabem auxiliando essas populações ou populações ou a indústria que se dedica a esse campo de exploração de algum tipo de riqueza marítima ou até navegação. E para você, em que casas do seu mapa esses aspectos vão ocorrer? Vênus em touro, no finzinho de touro, e Netuno no finzinho de peixes. Calcula seu mapa lá no site carlosholanda.com.br. Não esquece que lá, isso aí é de graça, você pode calcular seu mapa, vai ver o desenho, vai localizar a posição dos planetas. E se você quiser aprender astrologia, faz ali os cursos da formação. Se você já tem uma formação, mas quer preencher lacunas e incrementar seus conhecimentos com algo novo, procura aí a nossa escola porque está cheio de cursos para você. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.